Olá, eu sou Fernando Coenage e hoje vou mostrar para vocês um módulo SD card usando o ESP8266. Pessoal, a minha ideia com esses vídeos aqui é ir cobrindo uma série de dispositivos para o ESP8266, porque muita gente fala para mim assim Fernando, fui tentar ligar o SD card no ESP e não consegui. Então, a ideia é já ir fazendo como tem no mundo do Arduino. No Arduino você consegue conectar tudo, no ESP não é tão simples assim. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai encontrando o caminho das pedras e gravando aqui e colocando display LCD, display OLED, o cartão SD. A gente vai mexendo com os periféricos e mostrando como eles funcionam dentro do ESP. Bom, a gente vai mostrar então, pessoal, aqui que é essa montagem, a gente fez essa montagem aqui, onde eu tenho aqui o SD card conectado no ESP8266. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e colocou um DHT22, que todo mundo sabe que eu gosto muito dele, que ele mede temperatura e umidade. E o que a gente faz? A gente fica gravando temperatura e umidade dentro desse cartãozinho SD. Então, é essa nossa montagem de hoje. Bom, liguei o circuito, ele está mostrando 43.40 e temperatura 26.80. Toda vez que ele mostra aquela mensagem abrindo o arquivo com sucesso, o arquivo foi aberto com sucesso, é porque ele rodou uma vez no loop lá. Só que tem um detalhe, o 26 e o 43 ali só está sendo colocado dentro do arquivo log. O cartão SD, agora eu puxei e vai dar falha. Então, toda vez que ele tenta abrir, ele não consegue abrir o log.txt e ele dá uma falha, ele dá um erro. Isso aqui é para mostrar que ele dá uma mensagem caso ele não consiga abrir o arquivo. Toda vez que eu gravo um vídeo, eu mostro o componente que eu estou usando juntamente com o data sheet desse cara. Então, vocês vão no meu blog, põe o blog aqui, vocês vão no www.fernandok.com e vocês baixem o PDF, porque é uma referência, tem tudo aqui. É uma espécie de livrinho dessa videoaula. Tá certo? Aqui é o nosso componente, o DHT22, com a pinagem dele. Aqui é o nosso módulo de SD Card. Como vocês podem ver aqui, pela pinagem, ele é conexão SPI. Não tem segredo, fácil de mexer. Pessoal, um recadinho aí. Quem ainda não se inscreveu no meu site, se inscreva. Clica no sininho, porque clicando no sininho, você sempre vai receber um aviso quando eu lançar novos vídeos. E se você gostou, dê um joinha. Lembrando que fernandok.com é o meu blog e você vai lá para poder baixar os arquivos PDF, bem como os códigos fontes. Tá certo? Pessoal, isso aqui é o diagrama de montagem. Então, tá aqui o leitor, o DHT22 e o ESP, o NodeMCU. Eu escolhi o ESP, o NodeMCU, por quê? Você vê que ele precisa de uma quantidade de IOs razoável. Então, o ESP01 não dava para essa montagem aqui, certo? Então, nem vou explicar, porque é muito simples. É só olhar o esquema aqui e você consegue fazer, tá? Bom, só tem um detalhe. Lembrando que a alimentação desse cara aqui é 3V3, tá? A alimentação dele é 3V3 e eu já estou tirando aqui do próprio ESP, do NodeMCU. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte. Para essa montagem, vocês têm que lembrar que precisa da biblioteca do DHT. Então, quem ainda não baixou essa biblioteca, baixa. É na própria IDE do Arduino, então fica fácil, né? É só vir no sketch, nas bibliotecas, gerenciamento de bibliotecas, que você baixa o DHT. Você escreve aqui DHT22, já vai aparecer. Você tem que clicar em More Info e pá, e você instala, tá bom? Bom, a mesma coisa você tem que fazer para a biblioteca SD. Digita SD aqui, vai aparecer aqui as bibliotecas. Aí você vem aqui, clica aqui e você instala a biblioteca SD. Você precisa porque não é default, não vem já instalado. Mas é bom porque já está dentro da biblioteca do Arduino, né? Da Arduino IDE. Vamos ao código fonte. No código fonte, é simples, tá? Esse código fonte aqui é bem simplesinho. Eu podia fazer um código mais sofisticado, com mais coisa. Mas a ideia não é... A minha ideia aqui para vocês é o seguinte. Eu não quero mostrar um código gigante aqui. Eu quero mostrar o menor código possível que funciona. E a sofisticação, porque depois, por exemplo, esse ESP aqui, eu não conectei ele no Wi-Fi, mas você pode conectar ele no Wi-Fi, entendeu? Então eu fiz um código muito pequenininho só para mostrar o SD card funcionando. Só isso. Simples assim, tá? Então toda sofisticação você tem que pôr depois. A ideia é o menor modelo viável, tá? Que é para ficar fácil de entender. Bom, primeira coisa aqui, include SD e include DHT. Esse define aqui é o pino que eu estou usando, o tipo de DHT é o DHT22. E quando eu uso o construtor aqui do método para criar o objeto DHT, ele já instancia os pinos, tá vendo? Bom, define CS, o CS, CS pin D8, é o único pino que a gente vai fazer referência aqui, tá? Do leitor de SD. Bom, eu joguei o begin 9600, é só para eu poder dar um printlining na tela, para eu ficar visualizando no serial monitor, né? No debug, eu escrevo aqui inicializando o cartão, aí eu dou um DHT begin, DHT begin, e aí eu faço assim, ó, o setup é bem simples. Eu vejo se, se não, né? Se não, se não SD.begin, CS pin, então deu falha. Olha, se der falha, eu mostro a mensagem que deu falha e dou o return, tá? Se der tudo certo, eu imprimo cartão inicializado. Então fica fácil de entender. É bem simples esse fonte, gente. É quase que é um para um, é um raciocínio bem linear aqui, sabe? Bom, agora vou descrever o loop, tá? É aqui que a coisa acontece. Nesse exemplo, nos outros exemplos, eu sempre lia temperatura e umidade e jogava dentro de um int. Agora eu estou jogando dentro de um float. Por quê? Porque eu tenho como guardar esse valor em ponto flutuante, né? O que eu faço? Eu leio a umidade e jogo dentro do float umidade. Eu leio temperatura e jogo dentro do float temperatura, tá? E aí, gente, é muito parecido mesmo com a linguagem C padrão, tá? É bem parecido. Eu crio o file, esse objeto, data file, igual sdopen. O nome do nosso arquivo é log.txt. Tá aqui, ó. Log.txt. E o atributo que eu coloco aqui é file write, porque eu vou gravar nesse arquivo. Podia ser read, se a gente só fosse lema. No caso aqui é write. E aí é o seguinte. Se data file, aí eu imprimo. Eu imprimo o valor da umidade. Eu imprimo um pipe, aquele pauzinho de pé assim, chama pipe. E depois eu imprimo o valor da temperatura. Só que o último print, o que eu faço? Eu dou um print line, porque pra ele fazer a quebra de linha, certo? Nesse aqui, ó. Nesse caso aqui, ele faz uma quebra de linha. E depois aqui eu dou um close data file. Um data file close, né? Se não, eu dou um erro aqui. Falha ao abrir arquivo. Sei lá, às vezes o cara não espetou o cartão lá, deu algum erro, estourou a memória. Também pode acontecer. Aí depois eu dou um delay de dois segundos, tá? Pessoal, o exemplo de hoje era esse daí. Era muito simples mesmo. Bem fácil de entender. E sempre eu peço, né? Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva no meu canal. E deixa comentários. Se você acha legal falar sobre um determinado assunto com ESP, com Arduino, com ESP32. Deixe os seus comentários aí, que isso vai me ajudar a balizar o canal. Tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.